Fala galera! Beleza? Todos os meus acessos de Fácil Noite 17, hoje eu vou te apresentar mais um mapa para vocês que é o mapa City Santa Galo, que essa semana vai ser um vídeo que eu vou estar usando esse mapa, então antes, caso alguém já queira o mapa do jogo, eu apresentarei de primeira depois eu vou apresentar os outros mapas que eu vou apresentar nesta semana, então bora pegar aqui a nossa Redux e conhecer o mapa, o mapa tem um PDA aí, como vocês podem ver, então bora aí dar uma volta, tem algumas coisas que estão meio estranhos o PDA que não está funcionando totalmente, mas peraí, deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês como é que é a sede, tem esse barracão aí, esse outro daqui, duas casas, vão recargar o fertilizante ou água, só de madeira, deles os animais, seus porros, fertilizantes, uma casa, e aqui um outro galpão, e aqui tem o mod do vídeo Wander, que essa caçambão é da Triton, eu usei, foi nesse mapa aqui para apresentar, então por isso que está lindo aquele galpão, não foi, não quer dizer a thumb, eu usei para tirar foi nesse mapa, entendeu? falei errado, mas é isso, então bora dar uma volta aqui no mapa, como vocês podem ver, tem bastante relevo, como eu, do jeito que os mapas que eu acho mais maneiro é assim, não, cheio de relevo, mas e assim, depende também de um veículo mais forte para você ter, né, aqui nasceu uma textura de milho, eu tenho aquele mod, né, de amassacultura, e esse terreno aqui eu não cheguei a olhar não, ele é bem diferenciado, ó, nossa, veio até aqui atrás, bem interessante, nossa, esse terreno é, não, tá, mas se desse para emendar esses dois terrenos, seria bem bom, é, uns dois terrenos grandão, aí para cá tem mais, ó, tipo, olha o tamanho dessa cor de nível, isso aqui não é cor de nível não, é, é barrancão mesmo, olha o tamanho disso, então é um, é um mod bem legal, para quem gosta aí de, de mapa com bastante, é, cor de nível assim, ó, não é um mapa tão plano, esse aqui aí, por enquanto, até é um dos melhores mapas FF-17, que você vai ter com essas opções, né, aqui, aqui é onde vai ficar as galinhas, não, galinhas não, é, os bois, né, as vacas, no caso, deixa eu ver se dá para entrar aqui dentro, acho que dá, vamos ver, dá, não tem física, ainda bem, mas o pote tem, vamos virar aqui, aí, é um grande espaço até, ó, se vocês forem meio que pensar, é bastante espaço aqui para as vacas ficarem, só a textura aqui assim, ó, que tá meio estranho, que fica muito forte, acho que, sei lá, deixa eu ver se dá para passar pelo meio do desfio aqui, dá, melhor assim que eu tenho que ir lá, né, se bem que eu vou passar por aqui de novo, porque para lá não tem muita coisa, vamos ver, ali tem o terreno, vamos lá nele, vou conferir, vou passar de terreno em terreno para vocês verem direitinho, aqui tem a silagem, ó, vocês vão colocar a silagem, e é isso, vamos virar aqui de volta, que nós vamos mostrar para esse lado aqui agora, aqui é um mapa bem pequeno até se for ver, não é gigantesco, como se parar na oeste da vida, parar na map, aqui deve ser as ovelhas, pelo jeito, as ovelhas é aqui, aqui tem um campo plantado com trigo, aqui tem outro plano, é, outro campo, né, que é bem ondulado, vocês podem ver, aqui, que tem, parece ser o maior terreno, não sei, é, esse aqui é, pelo PDA, é o maior terreno do jogo, vamos ver, é, pelo visto é o maior terreno do mapa, no caso, né, jogo não, o maior terreno do mapa é esse aí, vamos ver para cá, e ó, todos os terrenos tem essas inulações bem, bem fortes, ó, aqui ó, se você olhar assim para o Aronama, né, falando errado, tem muita curva, ó, se não dá para você ver reto o que tem, ó, todo lugar tem uma montanha para encobrir as coisas, aqui tem um lag, um poço d'água aí, né, e ali tem uma bomba d'água para tirar a água, para ser utilizado em diversas coisas, e aqui tem a BR, e ali está uma cooperativa, só, deixa eu ver, ali não é se foi já, né, acho que ali que estava a coisa de milho, a gente ia acabar de, deixa eu só ter certeza, aqui tem mais um pedaço aqui, lago lá, é, aqui não é só, então é só a água asfalta, essa é a parte daqui do mapa, e é isso, bora ali ver como que é, acho que é a Copa, é, acho que vou falar errado, mas eu acho que é a Copa Grill, esse caminhão aí não vem hoje não no mapa, esse é um mod, que eu estava testando, mas ele não tem funcionalidade, eu não sei que você queira, sei lá, fingir que você trabalha aí, alguma coisa de eletricia, de posse, sei lá, mas é isso, vamos entrar aqui na cooperativa, nela eu não cheguei a vir, eu não testei ela, então, é bem pequeno, bem simples, esses madeira aí, esses toques de madeira cortada, e é isso, aqui tem a casinha do Guarita, e pá, bora continuar aí, acho que eu vou voltar lá para a sede e terminar o vídeo, espero que o vídeo não tenha sido assim, eu falei muito rápido, e vocês não entenderam muita coisa, mas acho que foi de boa, eu não vou por aqui, porque ali dá muita volta, vou por ali, ó, que é mais rápido e perto, que é essa entrada daqui, não é, talvez assim, nem seja talvez a entrada mais rápida, porque de lá você tem que dar uma voltona, mas, é, se você chegar lá é mais rápido que tem a BR, né, você não tem que fazer tanta curva para chegar nela, ela cede por aqui, nossa, eita, desvirou, nossa, deu sorte, desvirou ela, então, vambora para ela aqui na frente da casa, né, a casa aí que tem a Sky, não sei se é gato ou não, deixa eu ver se é atrás da casa ou está aqui, é, não, então é isso, galera, se gostar do vídeo, se gostar do vídeo, se gostar do vídeo, se gostar do vídeo, e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho